Salve, salve, galera! Salve, salve, torcida tricolor! Me chamo Bruno Calhau e o Flusão está on no mercado de contratações. Mais um jogador aí que pode ser confirmado a qualquer momento. Parece que já está praticamente certo. Falta só realmente ele vir ao Rio de Janeiro para realizar exames e firmar o seu contrato. Eu estou falando de Mário Pineda, lateral esquerdo aí do Barcelona de Guayaquil, do Equador. É um jogador equatoriano. Vamos falar dele já já. Mas antes, já vou pedindo para você se inscrever no canal de futebol, dar like nesse vídeo, compartilhar com toda a torcida tricolor e, claro, comentar, dar aquele engajamento para a gente, porque a sua participação aqui é muito importante para o crescimento do canal. Bom, vamos falar aí hoje sobre Mário Pineda, equatoriano, lateral esquerdo, de 29 anos. Esse aí já vem um pouquinho mais de desconfiança acima da contratação dele. Apesar de ser uma aposta, 29 anos, ele deve vir aí como empréstimo de um ano. Ele chamou atenção aí na Libertadores. O Barcelona de Guayaquil foi um dos adversários do Fluminense na Libertadores. Chamou atenção, a diretoria ficou de olho. Ele também fez boas partidas contra o Flamengo, que foi o adversário seguinte. O Barcelona eliminou o Fluminense e logo depois enfrentou o Flamengo. Ele foi um dos destaques do time. É um jogador que é muito forte defensivamente. Porém, a sua parte ofensiva dele é um pouco deficiente. Até muitos jornalistas do Equador falam que, até pela sua idade, ele perdeu uma das suas principais características, que era a velocidade. E isso explica, talvez, os números baixos dele nos principais quesitos para um lateral. No caso, ele teve apenas duas assistências em 33 jogos e fez apenas um gol. Gol não é muito coisa de lateral, mas duas assistências é uma coisa que já chama atenção. E aí, falam que ele é muito forte defensivamente. Talvez por isso ele chegue pouco. É uma contratação que eu não sei. É um risco aí. É um empréstimo, mas é um jogador que não tem números muito bons. Bom, boa parte da torcida aí, que já foi até mais a fundo vendo os jogos e tal, disse que é um Danilo Barcelos que fala espanhol. Então, assim, não se tem muita expectativa em cima da contratação aí do Mário Pineda. A Fluminense segue no mercado também, contratando, buscando outros laterais esquerdos, como é o caso do Cristiano. O Cristiano do Sheriff. E aí, vamos ver como é que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. O jogador gringo aí, equatoriano, costuma aí ter uma questão de ser mais raçudo do que os brasileiros, muitas vezes, muita gente diz. Mas os números de Mário Pineda não empolgam. É uma contratação que é uma aposta. A gente não sabe aí muito o que esperar. Tem essa questão da marcação forte, números de assistência baixos. Mas vamos esperar aí para ver como que Mário Pineda pode agir aí no Fluminense em 2022. Ponto positivo é que já tem experiência em Libertadores, coisa que o Fluminense está buscando aí para a próxima temporada. Fluminense que joga a pré-Libertadores. Então está buscando jogadores com mentalidade aí, como eu já falei do Felipe Melo, e de outros jogadores aí que o Fluminense tem monitorado. Jogadores com mentalidade vencedora e, principalmente, com experiência na Libertadores da América. Aí, sem dúvida, o sonho de consumo do Fluminense. Sonho de consumo de boa parte dos clubes brasileiros. Mas do Fluminense, que pode aí conquistar a sua primeira a Libertadores, vai buscar isso em 2022. Vou ficando por aqui. Lembrando que toda quinta-feira tem live para falar sobre o mercado de contratações do Fluminense aqui no canal de futebol. Vou ficando por aqui. Saudações, tricolores. Vamos ver o que a gente pode esperar de Mário Pineda no Fluminense. Valeu, galera. Tchau, tchau.